Olá a todos, hoje, terça-feira, dia 5 de setembro, é daqui, junto aos bombeiros voluntários da Seção de Angra do Uriuísmo, a Seção dos Altares, que vai dar início ao bodeleite. O bodeleite com um tema bastante interessante, que é a matança à moda antiga. Espero que as pessoas gostem, que a aparência, porque vai ser muito, muito interessante. É sempre um gosto estar em direto e a trabalhar para vocês. Um abraço aqui da Ilha de Esteira, hoje não falte ao bodeleite, que está prestes a começar. E vai sair, o ponto de encontro é aqui, nos bombeiros voluntários. Até já, e vamos acompanhar o bodeleite. E vai sair, o ponto de encontro é aqui, nos bombeiros. E vai sair, o ponto de encontro é aqui, nos bombeiros. E vai sair, o ponto de encontro é aqui. O que é isso? 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 Vai, não me lhe dar A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.